E os bandidos continuam agindo, tomando motos de assalto em Itabuna. Você vai ouvir agora uma história, e que realmente é de chocar a você, telespectador. Cidadão que está aqui ao meu lado, no plantão central da Polícia Civil, registrando o boletim de ocorrência. Ele comprou a moto dele, essa que aparece aí nas imagens, em um dia. No dia seguinte, vejam o que aconteceu. Você comprou a moto semana passada? Eu tirei ela quarta-feira, meio-dia. Quando foi na sexta-feira, pela manhã, às 6h40 da manhã, me levaram de assalto. Você chegou a pagar a moto toda ou comprou a prestação? Não, a moto eu dei 4 mil de entrada e financei a outra. Com 36 vezes, de R$ 368. Então, um prejuízo muito grande para você. Com certeza, um prejuízo muito grande. A moto você comprou para o seu trabalho? Para o trabalho, com certeza. Agora, meu amigo, como é que foi a ação? Foi na Mangabinha? Ali no bairro da Mangabinha, na rua Sergipana. Estava dentro de casa, saí, ia levando o menino para o colégio. Aí, chegou dois bandidos na moto, meteu o revólver em cima de mim, dizendo que eu perdi a moto. Estavam de capacete ou de cara limpa? O que estava pilotando a moto estava de capacete. O que estava com o revólver em cima de mim. Agora, o outro que levou a minha moto, ele estava sem capacete. Saiu ainda, empinando a moto ainda. Aparência de maior ou menor de idade? Rapaz, com certeza, eles eram na faixa de uns 25 anos. Assim, cada um. Agora, geralmente, eles costumam ligar quando conhecem a pessoa, cobrando resgate, não entrar em contato com você? Por enquanto, não. Ninguém entrou em contato comigo ainda, não. Ninguém. Essa é a primeira vez que você é assaltado? Com certeza, a primeira vez. Agora, no momento do assalto, você estava com o seu filho ou sua filha? Não, no momento, eu estava esperando o menino sair dentro de casa. Eu fui para a moto, primeiro do que ele, cheguei lá, montei na moto. Eu estava aguardando ele sair dentro de casa para eu levar ele no colégio. Aí, enquanto o menino não saiu, eles chegaram primeiro. Quer dizer, ainda bem porque a criança poderia ficar traumatizada, né? Com certeza, exatamente. Bom, então, dê as características da moto aí. A moto, ela é uma Bróis 160, a Bróis, branca. A placa é PJU 2532? 22, com certeza. PJU 2532. Bom, então, 4 mil que você deu, com mais o financiamento, o prejuízo fica em quanto no total? Rapaz, vai para uns 17 mil e poucos reais. Mas, ao todo. Bom, está aí, portanto, mais uma vítima de assaltantes de motos aqui em Itabuna. Veja mais uma vez a moto aí, é fácil ser identificada. É esta que aparece aí nas imagens. Bróis 160, cor branca, placa PJU 2532, placa de Itabuna. Essa moto foi tomada de assalto. Se você vê por aí essa moto, entra em contato com 197 ou 190. Tem também o telefone de contato 988474788. 988474788. A delegada Liz Deilinob, titulada Delegacia de Repressão a Forças e Roubos, já colocou a sua equipe nas ruas, tentando localizar para prender os assaltantes e recuperar a moto deste pai de família, mais uma vítima de bandidos aqui em Itabuna. As imagens são de Carlos Mendes, Carlos Barbosa, para o Balanço Geral.